A minha porta apaga a minha luz Preciso falar-te agora De nós a sol Abre-me os olhos Arde-me a pressa Preciso guardar-te agora Estão fora de nós Abre-me a cama Arde-me um beijo Quero voar em nós Soltar a voz Já dentro de nós Eu só quero o teu braço que me abraça Eu só quero o teu beijo que me afoga Eu só quero o teu corpo que me alça Eu só quero o teu fogo que me afaga Eu só quero o teu livro que me assina Eu só quero o teu jeito que me ajeita Eu só quero o teu ar que me fascina Eu só quero o teu gozo que me afeita Abre-me o sono Arde-me o sonho Preciso morar em ti Mora em mim Abre-me um dia Arde-me a fome Quero voltar aqui Só estar assim Arde-me a dormir Eu só quero o teu braço que me abraça Eu só quero o teu beijo que me afoga Eu só quero o teu corpo que me alça Eu só quero o teu fogo que me afaga Eu só quero o teu livro que me ensina Eu só quero o teu jeito que me ajeita Eu só quero o teu ar que me fascina Eu só quero o teu gozo que me afaga Eu só quero o teu gozo que me afaga